elas são amigas e elas também são que mais maiara são sócias mães corujas né porque na verdade eu acho que a xuxa se aproveitou que ia fazer uma gravação faiz vete pra ajudar a divulgar a marca da faixa meneghel pra quem não sabe a taxa estreou sua nova marca que se chama mão de posse em são paulo fez um desfile estava lá bruna marquezine vários famosos nessa marca cultural dela e olha aí ó botar ajuda aí ó tá seguindo os fatos da mãe né porque a mãe teve o bicho com o meu né só que era uma marca infantil e a sacha tá arrasando né a maré é morta de amores por essa filha são parabéns aí para as meninas para a última que dá tempo da marma agora quer dar mais uma